Opa, tudo bem? Hoje a gente segue a nossa série aqui de View através de exemplos e a gente vai escrever CSS hoje, tá? Mas vai ter um pedacinho de View aqui para poder fazer as coisas funcionarem. Então, vamos lá. Uma tag style. E aqui eu vou fazer o meu micro reset. No bag, eu vou setar uma fonte. Assim. Beleza. Agora vamos ao Diviabas nave. Diviabas, dentro dele o nave. O link vai ter display inline block, border npx solid, opa. E color black. Vai ter text decoration. Non, padding de 5 pixels. Border radius de 5 pixels, 5 pixels, 0 e 0. Tá lá, ficou arredondado apenas em cima. Margin right, aqui, 10 pixels. Esse padding aqui podia ser maior nas laterais, para facilitar clicar na aba e enxergar que são abas, né? Agora vamos aqui, um Diviabas. Diviabas. Também vai ter borda aqui, um pixel solid. Tá lá. E um padding de 20 pixels. E um padding de 20 pixels. Tá aí o conteúdo dentro da aba. Beleza. Só para ficar mais fácil de enxergar na tela grande. Assim. Tá bom. Agora eu quero fazer isso aqui parecer a aba, né? Parecer que está clicada a aba selecionada e etc. Então a gente vai fazer assim, olha só. Diviabas na via. E eu vou colocar no first. Opa, esse aqui é só um, dois pontos. Vou fazer um vídeo explicando porque que um é só dois pontos, o outro é quatro pontos desse jeito. Qual a diferença entre um e outro, né? Não sei. Se você tem essa dúvida, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo depois sobre isso, se o pessoal quiser. Tem pseudo classes que são assim, né? Tem pseudo elementos, tem a diferença entre um e outro. Então, vamos lá. Opa, border, bottom, none, padding, 5 pixels, 10 pixels, 6 pixels e margin, bottom, menos 1 pixel. Tá aqui. Esse cara ficou diferente ali, tá vendo? Então, vamos fazer com que o background seja white. Acho que menos 1 é pouco. Ou talvez eu tenha que colocá-lo por cima. Não, não vai funcionar assim, não. Então... Eu vou ter que descer todo mundo 1 pixel. Aí, agora funcionou. Olha lá. Beleza. Vamos fazer com que as abas tenham um background. Cinza. E só. Só que aí ficou só a primeira, tá vendo? E, na verdade, eu queria que fosse a selecionada. Então, a gente vai fazer assim. E agora vem alguma coisa de view aqui. A gente vai colocar um atributo aqui, que é o atributo dois pontos class. Sempre que um atributo começa com dois pontos, desse jeito aqui, o valor dele é uma expressão JavaScript. Então, aqui a gente vai testar assim, olha só. A aba é igual a aba 1. Se sim, coloco a classe active. Se não, coloco vazio. E vou trocar os outros aqui para a aba 2 e a aba 3. Vamos arrumar esse código aqui, que a linha ficou muito comprida. Desse jeito. Vamos testar. Olha lá que beleza, hein? Então, a gente aqui continuou daqui para baixo a lógica sendo a mesma. A gente mexeu muito pouco. Só colocamos isso aqui. Que seta classe active ou não. Dependendo de se essa é ou não a aba ativa. E o resto foi CSS. Nosso JavaScript não mudou nada. E a gente tem esse resultado aqui, tá vendo? Claro, você pode deixar mais bonito. Você pode trocar fonte, trocar cor, trocar borda, trocar estilo. Pôr gradiente no topo da aba aqui. E fazer esse tipo de coisa que o pessoal gosta de fazer. Para dar impressão de volume nela. E do jeito que você quiser, né? Mas deu para mostrar aqui como é que funciona. Como é que monta isso. E acho que isso mostra duas coisas. Primeiro, fundamentos aqui do CSS, para quem está chegando agora. Mas mostra como é que eu coloco um atributo aqui no view. Cujo valor vem do JavaScript, né? No próximo vídeo, a gente vai tornar todo esse HTML aqui dinâmico. De modo que você receba um array de abas no JavaScript, né? E você consiga montar isso aqui com base nesse array, beleza? Então, não perca o próximo vídeo. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações. para você receber o próximo, beleza? Valeu! Música 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 Música